E as garrafas todas deitadas, né, Sejão? Por quê? Oxe... Pra caber uma garrafa na parede, não? Sapato, porra! Tomando te deu educação, não, caralho? Lá no teu quarto tem o que comer? Tá com fome, hein? Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do rio, melhora a comida. Sabe cozinhar pra margem? Ô, do alecrim, essa boia aí é pra hoje ou não é, rapaz? Agora é vacuna. Xixi de galinha com arroz e leite de coco. Comem de limpar o prato e dizem de tesão pra cima que está bom pra caralho, tá o que pariu. Cozinhar é uma arte. Um bagulho bom, hein? Qual o resto do dia? Formiga, vi. Ah, fã, 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 fã! É que nem na mulher a bunda. O troço do aminhão é na bunda, né? Tem um rio que tem cheiro de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é?